Eu não tenho muito tempo. Está a ficar pior. Ainda. Agora, todas as pessoas têm o seu vigilante. Parece mesmo que as ditaduras temem as tecnologias. E o que as pessoas podem fazer com elas. Estamos todos sob controlo. Ainda há quem resista. Mas depois dos vossos ataques ficou tudo mais apertado. Ajudem-me se puderem. Já ninguém tem uma vida. Eles estão em todo lado. Tu dormes sequer? Não precisas controlar no banho. Já estamos a fazer um chapéu na bolo agora. Não, não está. Está-me a ir espassar na toalha? Sério? Não? Estava só a brincar. Só que já está a brincar. Já sei. Já sei. A importância do combustor. Eu sei que sabes, mas não entendes. É sério? Eu não entendo como é que vocês achavam que estes filmes com vocês ali atrás iam ficar bem. Já na tela jornal fica ridículo ter um de vocês só ali no meio. Agora, em clássicos como este, não fica nada bem. Sabe o que é que vocês podiam voltar a fazer? Samworth. Saudades desses filmes. Podíamos matar o Jar Jar Binks em 5 minutos. Resolvimos metade dos problemas das percuelas. Uau! Finalmente iam-se a dar uma opinião. E olha que não era uma má ideia. Foi pior no Titanic. Aquela cena em que o Jack aparece morto e está vigilando a olhar para ele ficou péssima. Acho que nunca eu estou a ouvir dizer tantas palavras. Prefiro silêncio. Pronto. Lá vem o intelectual. Fica tudo melhor com silêncio. É por isso que me observas enquanto durmo? Eu durmo enquanto dormes. Ah, afinal dormes. Claro. Às vezes até penso que és uma máquina. Sou uma pessoa como outra qualquer. Tenho a certeza? Tenho. Tens sentimentos? Sim. Tu pensas? Claro. Tens desejos? Óbvio que sim. Tens vontade de estar com alguém ou de beijar alguém? Sim. Mostra-me. Então? Queres que eu te beijes? Sim. Que mal é que tenho? Vá lá, estamos juntos há tanto tempo. Eu sei que não dizes muito, mas eu percebo coisas. Percebes coisas? Sim. Então beija tu. Tá bem. Vês? O que estás a saber ver? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.